Nesse vídeo eu vim mostrar como eu transformei esse vestido em um vestido de noiva Meu nome é Janaína Jensen e seja muito bem vindo ao meu canal Eu vou começar retirando o zíper, porque eu quero colocar aquele fitilho entrançado Então eu estou tirando aqui o zíper, eu estou usando essas fitinhas aqui, estou cortando em pedacinhos, vários dele Também cortei uma tira de cetim que vai passar por todos os entrançados Aqui tem asem comigo, meu filho, mas eu só costurei e fiz uma fita bem grossa Assim, e vou usar para entrançar o vestido, depois assim Agora eu vou começar a colocar os pedacinhos das fitas Vou começar bem lá embaixo, onde começava o zíper, vou dobrar assim E vou começar a colocar um pertinho do outro E vou fazer isso até lá em cima Eu fico costurando, deixando aqui o excesso E depois eu vou cortar, só quero ter certeza que estou pegando tudo bem direitinho Olha, coloquei de um lado e do outro, até lá em cima, de cima até embaixo E agora eu vou recortar o excesso E agora eu vou recortar o excesso Agora eu vou colocar um pequeno forramento desse formato Para ficar aqui atrás desse trançado Eu estou medindo aqui, ó, já cortei E vou só costurar e vou virar Essa parte de cima o número mais grossa e a de baixo mais fininha Pronto, depois que eu terminar aqui, já vai estar pronto para me colocar atrás Atenção, olha, eu estou colocando aqui, encaixando bem atrás Ó, vai ficar assim Do outro lado, depois eu vou passar uma costura também Vou costurar aqui em cima Colocar uns alfinetes Ó Estou costurando a parte de cima Depois eu vou virar E por dentro, olha, eu estou fechando E vai ficar assim Aí fica um acabamento bem legal Pronto, ficou assim do lado de fora E do lado de dentro ficou assim A costura que eu acabei de fazer aqui Pronto, agora o outro lado Eu vou virar assim E vou passar a costura aqui E vai ficar lá assim Depois eu vou entrançar com a minha fita E vai ficar desse jeito Mas primeiro eu vou costurar aqui fechando Eu estou usando essa fita para cobrir, ó, por dentro Vou passar a costura aqui E fica um acabamento bem bonito Pronto, terminei Pronto, terminei Fica assim Olha lá embaixo Fui até lá embaixo E já vai estar pronto para colocar Aquela minha fita que eu fiz Essa fita ficou curtinha Mas depois eu fui Fiz mais e ficou bem grande Para a parte da saia Que eu vou colocar nesse vestido Eu cortei uma saia Assim, em círculo Bem grande E estou abrindo aqui Só de um lado Não mostrei como é que eu cortei Porque eu quero que não fique tão grande o vídeo Mas aqui eu já estou fechando Fechei, deixei só um pouquinho aberto Aqui eu já estou passando a bainha Eu fiz um overlock Depois vim e dobrei Eu estou fechando já a saia Com a bainha Já passei o overlock na cintura Já fechei a saia até lá em cima Onde eu vou encontrar com o fitilho entrançado Ó, aqui está sendo a bainha E aí, quando a minha saia estiver pronta Eu vou trazer aqui para o vestido Vou começar a colocar Olha só como já está grande a minha fitilha Essa fita que eu fiz Eu vou colocar aqui para cima E eu vou trazer a saia Está vendo? Eu deixei aberto só aquele mesmo tamanho Aqui eu vou dobrar Da cintura até ali embaixo Da abertura do vestido Eu vou começar a dobrar E vou colocar alfinetes De um lado e do outro E vou assim dividindo Eu cortei essa saia Bem mais larga do que a cintura A parte da cintura Porque eu quero fazer umas preguinhas Na parte de trás Então, coloquei ali o alfinete Fazer a mesma coisa do outro lado Desculpa que eu estou bem na frente da câmera Mas eu estou fazendo a mesma coisa Colocando o alfinete Agora eu vou virar E vou marcar onde é bem o centro Aqui da frente Deixando bem apertadinho lá Eu quero marcar aqui Bem o centro Olha aqui o que está sobrando Esse aqui bem no meio Eu vou colocar no meio Aqui na frente Mais um alfinete Mais um alfinete Vou dobrar aqui Distribuir do lado Na parte da frente Eu fiz retinho E atrás eu vou fazer as preguinhas E assim eu fui começando Fui dobrando Começando A fazer as preguinhas atrás E aqui naquela costura lateral Eu estou cobrindo Fazendo a preguinha Não vai dar nem para ver Olha só E assim eu vou continuando Distribuindo o tecido Fazendo preguinhas E esse tecido é uma seita Que eu usei E assim eu vou distribuindo Desse lado Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Pronto Olha só Já está tudo distribuído E aqui atrás Eu vou pregar com a minha mão mesmo Vou dobrar E dar pontinhos aqui Para segurar Mas aqui eu vou passar na máquina Devagar Tirando os parafusos E aqui eu vou dobrando E vou costurar na mão mesmo Os pontinhos Eu vou desvirar aqui a saia E ó Vou unir desse jeito Assim Por dentro Vou fazer a mão Tá dobrado aqui E vou fazer uma costura invisível Vou mostrar para vocês Bem de perto Venho com a agulha Pego de um lado Do tecido Pego para o outro Só os tecidos internos Tá dobrado Tá vendo? Puxo a agulha E vou fechando E fica a costura invisível Terminando aqui Olha só O vestido tá completo já Tá montado Agora eu vou colocar Pedacinhos de renda Aplicação E olha só Eu tô usando esses aqui E vou começar Encaixando Tipo um quebra-cabeça Que eu acho que fica melhor E vou começar a colocar E vou passar aqui o vídeo mais rápido Só para vocês verem o processo Coloquei alguns pedaços grandes Depois eu fui colocando Pequenininhos Para encaixar Essa parte é a minha favorita De decorar Falta mais lá E eu só recortando Os pedacinhos E vou colocando E vou colocando E eu achei essas mangas Muito grandes Então eu vou recortar Ela para ficar mais redondinha Mais ajustada no braço E eu tô só recortando Aqui livre mesmo Arredondando um pouco E vou usar esse pedacinho Para cortar o mesmo jeito Do outro lado Pronto Agora tá bem melhor Eu vou dobrar duas vezes Passar uma costura Ou passa o overlock E depois dobra E vai ficar um acabamento Bem legal aqui na manga Depois eu costurei as mangas Eu coloquei mais uns pedacinhos De florzinhas Com o alfinete E eu vou pregar elas E já tá bom E olha só Eu também tô colocando Continhas Pedraria E tá ficando muito lindo Leva muito tempo Mas vale a pena Olha só E olha só A florzinha assim Toda completa Começa daqui Quando eu cortei Tava junto com outra Você vai Junto com a linha Você vai tipo emendando Tá vendo ali Era uma pontinha E aí Eu fui Tipo emendando As florzinhas Que não eram Sozinhas desse jeito E assim Eu vou circulando Dando pontinhos A mão E foi assim Que eu fiz Com todo o vestido É um processo Longo Mas é muito bom Coloca uma música Boa que você gosta E de repente Você faz bastante E pronto O vestido tá pronto Olha que lindo Eu amei o resultado Muito obrigada Pelo tempo de vocês Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo